Hoje, com 83 anos de idade, eu acho que eu diria esse poema assim. Oh, que saudades que eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Que amor, que sonhos, que flores naquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. Oh, dias da minha infância, oh, meu céu de primavera, que doce a vida não era nessa risonha manhã. Em vez das mágoas de agora, eu tinha nessas delícias, de minha mãe as carícias e beijos de minha irmã. Oh, que saudades que eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais.